Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 8 horas e 54 minutos, gente, olha, a reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia será realizada com programação online e presencial entre os dias 26 e 28 de outubro de 2022 com a temática Psicologia na Agenda 2030 e a gente vai conversar agora sobre essa reunião que deve acontecer já no mês de outubro, né, com a professora Evanisa Brum, é isso mesmo, né, ela que é coordenadora do curso de Psicologia do SESMAC e vai então nos inteirando a respeito disso. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Vai ser uma reunião mista, né, pelo que a gente viu, presencial e online também. A gente já começa a ver a adaptação dos eventos, né, no pós-pandemia, o que deve ficar e o que deve mudar. Como foi para vocês esse tempo? Vocês fizeram, tiveram encontros durante esse período de pandemia também? Qual a expectativa para esse? Bom dia, bom dia a todos. Sim, a reunião anual da SBP acontece desde 1971 e em cada reunião em um estado do Brasil, nos dois últimos anos ela aconteceu 100% de forma online, ela não parou, nós não paramos, né, E agora esse ano a ideia é ser híbrido exatamente por isso, porque muitas pessoas ainda estão, né, sem conseguir participar presencialmente com algumas limitações, então é uma forma de a gente viabilizar a participação de maior número de pessoas. Então vai ser um evento híbrido, sendo a parte presencial no SESMAC, ali no nosso curso de Psicologia e uma parte híbrida, uma parte online, né. E vocês trazem uma temática bem interessante, né, Psicologia na Agenda 2030, por que tanto esse olhar para o futuro? É, a SBP em 2020, ela se comprometeu com a Agenda 2030 e essa agenda traz como um objetivo primordial desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza e também fortalecimento da paz mundial. Então, são questões que impactam diretamente a psicologia, né, a ciência psicológica trabalha essas questões, são temas que podem levar ao adoecimento mental, então o nosso foco nesse momento é nessa temática, mas terão também palestrantes de diversas áreas e temas diferentes nesses dias do nosso evento. Evanisa, a gente percebe, quando você fala aí sobre adoecimento mental, né, a gente percebe que com a pandemia a gente, infelizmente, teve o aumento de pessoas com a necessidade de procurar alguma forma de terapia, enfim, devido a essa situação de pandemia. Como é que está a psicologia para atender esse pessoal? É, os últimos dados da Organização Mundial de Saúde revelaram que houve um aumento, sim, do adoecimento mental no contexto pandêmico, principalmente em relação a sintomas de ansiedade e depressão, que já são as maiores comorbidades no mundo, né, então muitos profissionais se adaptaram também ao atendimento remoto para poder dar conta do sofrimento dessas pessoas, para que elas tivessem acesso e essa forma de atendimento, ela já existia, mas ela se fortaleceu muito e ela permanece. Muitos profissionais atendem hoje de forma online, né, e a psicoterapia online, ela tem, através de pesquisa, tem se mostrado muito eficaz, tão eficaz quanto o atendimento presencial. Eu, inclusive, trabalho também nessa modalidade e com certeza veio para ficar. Eu estou vendo aqui que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas ainda em 2015 e que compõem uma agenda mundial para a construção exatamente dessa implementação de políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030. Então, é necessário que as diferentes, os diferentes setores, todos caminhem com essa agenda para 2030, é isso mesmo? Essa é a ideia, né, a ideia é que instituições, empresas, cada um como sujeito possa fazer a sua parte para conseguir atender, né, a essa meta que a gente tem até 2030. Muito bom, então. E como é que está a expectativa, então, para a realização desse evento? A expectativa é que a gente consiga, né, envolver tanto estudantes de graduação e pós-graduação para assistir o nosso evento, né, de forma presencial e online e também psicólogos, né, formados que possam ter acesso às últimas pesquisas, aos últimos trabalhos, ao que tem de mais atual na área da ciência psicológica. Muito bem, e a gente pode falar aqui, dar um spoiler para quem nos assiste da programação, o que é que a gente vai ter? A gente ainda está trabalhando, né, nessa programação, porque ainda falta um tempo, a gente vai estar nos ajustes finais, mas a gente vai ter uma mesa trazendo profissionais que estudam e que pesquisam a psicologia do meio ambiente com essa pauta do desenvolvimento sustentável. Mas teremos também todas as áreas mais tradicionais da psicologia representadas, sim, no nosso evento. Muito bom, olha, e a gente já tem aí, inclusive, o site aberto, né, para essa reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, gente, que acontece em outubro. Para você que nos assiste, esse é o site exatamente para inscrição, né, já dá para fazer inscrição. Isso, as inscrições já estão abertas desde o dia 2, então já é possível fazer inscrição tanto para assistir o evento quanto para apresentação de trabalho. Então, profissionais que queiram apresentar o seu trabalho, tem mesas redondas, tem conferência, painéis, simpósios, tem várias modalidades de submissão de trabalho. Olha, e aí a gente vai mostrando exatamente os cursos, né, o que é que a gente pode abraçar e como fazer para se inscrever também, né, olha, faltam 142 dias, viu, gente, para esse evento. São vagas limitadas? Como é que funciona, né, Vanessa? Sim, a gente vai trabalhar com vagas limitadas de forma presencial, mas online não, online é liberado. A gente, esse, esse, o, a reunião anual, ela sempre congregou um número muito expressivo de pessoas, mas a gente espera que desse ano não seja esse número tão expressivo ainda em função da pandemia, né. Esse retorno depois de dois anos só online, esse retorno à presencialidade nos deixa muito felizes, é muito bom encontrar pessoas, né, fazer o network nesse momento, mas a gente não espera que seja um número tão expressivo. E aí é facinho, para se inscrever, basta entrar então nesse site, não é isso? Basta entrar nesse site, a inscrição já é possível de ser feita. A programação ainda está em construção, a gente tem aí a forma de se inscrever e a submissão de trabalhos também. O que precisa para fazer as inscrições e a submissão de trabalhos? Para fazer a inscrição é só preencher o formulário online, fazer o pagamento virtual e a inscrição dos trabalhos, como tem várias modalidades, cada trabalho, cada tipo de modalidade tem uma necessidade diferente, mas todos eles, de uma forma geral, é necessário um resumo do trabalho, onde tem objetivo, método, resultado e conclusão e que então o psicólogo ou estudante vai submeter pelo site o seu resumo. É importante a gente falar sobre saúde mental, debater isso, inclusive debater isso de maneira, com temáticas que realmente deixam a gente apreensivo, né? A gente, essas temáticas de sustentabilidade, a gente, quando fala sobre saúde mental, a gente precisa também ter um olhar diferenciado para as pessoas mais jovens também, crianças e adolescentes principalmente? Ah, com certeza. A saúde mental, ela impacta todas as faixas etárias, né? Ela pega todas as pessoas ao longo do seu ciclo vital, né? Então, a gente hoje já fala de depressão em bebês, né? A gente já fala de ansiedade em bebês, né? O bebê já é um paciente, pode ser, né? Um paciente psicológico, claro que acompanhado de sua mãe ou de seus pais, numa sessão de psicoterapia, assim como a terceira idade também, né? Com o aumento da longevidade, a terceira idade passou a ser também um público muito importante para intervenções em saúde mental. Muito bom, então, gente. Para você aí que tem interesse de se inscrever, aproveita, entra aí nesse site, faz a tua inscrição para participar, então, dessa reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia. Acontece em outubro, mas as inscrições já estão abertas para que você possa garantir a sua vaga, né? Isso aí. Queria agradecer pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Tá bom, muito, muito obrigada. E olha só, gente, a gente agora volta para falar sobre a Escola Técnica de Artes aqui do nosso estado, né? Ela está com inscrições abertas para diversos cursos também. Para você aí que, de repente, tem interesse em fazer um desses cursos, Fernando Palmeira foi conferir como fazer a inscrição. E a gente vê agora. Depois da pandemia vem a harmonia, a harmonia musical. Isso sim, ETA, a Escola Técnica de Arte da Universidade Federal de Alagoas volta com toda a força para aulas presenciais. Teve até gente que se formou via online, né? Não presencial, mas agora a alegria dos que fazem a Escola Técnica de Arte da UFAL, nesse momento, chamando a atenção e convidando a todos. E quem faz um convite todo especial é o Davi Farias, diretor da ETA UFAL. Que maravilha, né, professor? Voltar aí com toda a harmonia. Exatamente, né? Nossas 141 vagas para os nossos cursos técnicos em arte, em produção de moda, em música na área de canto erudito e de instrumentos musicais. E são vários. Piano, percussão, violino, violoncelo, saxofone, clarineta, saxofone, enfim. E teatro e dança. E olha só, esses cursos, esses dois anos de restrição, nós tivemos alunos, estudantes que entraram de forma presencial e concluíram o curso de forma remota. E agora, ao contrário, alguns que entraram de forma remota e estão no presencial. Porém, a partir de agosto, finalmente, esses cursos serão 100% presenciais. É a retorno do presencial na nossa escola, aqui na Escola Técnica de Arte da UFAL. As matrículas já começaram dia 23 de maio agora e vão até o dia 23... 19 de junho. Até as 23 horas e 59 minutos. Isso. Se você quer se inscrever, você sonha em ser um profissional das artes, nessas linguagens que eu falei aqui, nesses cursos que eu falei, você basta entrar no copev.fal.br, preencha sua inscrição no formulário e você baixa ele em formato PDF. Vai enviar pra gente pro e-mail que tem lá no edital. Esse comprovante que você baixou vai digitalizar o seu RG e o comprovante de conclusão do ensino médio. A única coisa que precisa é ter concluído o ensino médio. E ainda tem uma chance. Aqueles que estão cursando o ensino médio e conseguem concluir até o dia 12 de agosto, que é quando inicia as aulas, pegam uma declaração na sua escola dizendo que vai concluir até lá. Então são esses três documentos. O RG, comprovante de conclusão do ensino médio e o comprovante de inscrição que você baixa da própria copev, onde você se inscreve. Professor, para matrículas e inscrições, o candidato deve ficar atento a algumas particularidades. O que a gente poderia adiantar sobre essas particularidades? Sobre teatro é isso. É que o curso de arte dramática disponibilizamos alguns textos de teatro. É ideal que o estudante baixe todos, leia, e aquele que ele se melhor se identificar, ele vai decorar para fazer essa interpretação para a banca examinadora. Já no canto erudito, tem algumas partituras para ele poder escolher e ele vai cantar, aliás, no canto erudito a partitura é única, então todo candidato e candidata vai cantar a mesma música, a mesma peça musical, e assim também para os instrumentos musicais. Cada instrumento musical tem uma partitura específica para ser executada, vai gravar o vídeo e enviar para a gente, seja violino, violoncelo, clarinete, percussão, piano, cada um tem a sua partitura, você faz o estudo daquela partitura, executa, grava o vídeo e manda para a gente. Nós temos aí, na relação de cursos, percussão, que só isso aí já é um elenco de grandes e muitos instrumentos. Pandeiro, tem que ter uma amiga aqui que gosta de tocar pandeiro, quer tocar pandeiro. A partitura que é destinada, que é disponibilizada ali, o aluno vai escolher qual dos instrumentos percussivos ele vai fazer o seu teste. Mesmo o nosso curso de percussão, tendo tanto a percussão erudita, xilofone, metalofone, como também o pandeiro, o tímpano, a bumba, enfim, tímpano, e também teremos em breve um curso paralelo de bateria, mesmo sendo percussivo, teremos um curso específico de bateria, porque é uma formação à parte. É uma riqueza que a Universidade Federal de Alagoas e a ETA oferece à nossa comunidade em geral. Agora fique à vontade para esclarecer mais algumas orientações e convidar a todos para voltar depois da pandemia com toda essa harmonia. Com esse entusiasmo que você fala da nossa escola, vale ressaltar que é uma escola técnica pública, federal, da Universidade Federal de Alagoas, o espaço para formar artistas. Se você tem um sonho, você é apaixonado em assistir arte, mas você também deseja estar do outro lado, ali no palco, vendo a plateta e assistindo, seja tocando um instrumento, cantando, dançando ou interpretando, esse é o momento. É uma escola pública, o único pré-requisito, olha só, basta ter concluído o ensino médio, ou está concluído até o dia 12 de agosto. As aulas serão 100% presencial, as nossas provas, você passa de um semestre para o outro, os cursos duram dois anos, então são quatro semestres. De que maneira? Cantando, tocando, dançando. Na produção de moda, você vai executar o figurino, você vai executar looks, vai produzir catálogos de moda, vitrine, então os nossos alunos e as nossas alunas, sempre, antes mesmo da formatura, eles colocam a mão na massa, eles estão inseridos no mercado de trabalho de alguma maneira. Então vem aqui para a Escola Técnica de Artes, vem fazer parte da nossa família, que em agosto, esse espaço aqui estará tomado por você, vivenciando a nossa escola. Que maravilha! Como a gente fica feliz em trazer essas dicas, essa orientação para você, para você despertar os seus dons artísticos, musicais, da arte em geral, na UFAO. Não perca, fique atento e você também venha participar. Aqui da ETA, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Ardão de Mello, o canal 525, NET, claro, 20 anos em defesa da arte e da cultura. Muito bem, vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. E... Música... Música... Música...